Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui com vocês sobre o Everton Ribeiro, muita gente falando sobre essa possível volta para o Cruzeiro, a saída dele do Flamengo, que alguns times no Brasil também veem com bons olhos essa saída, como por exemplo o Corinthians do São Paulo, que pode sim estudar essa contratação, tem também atualizações do Eduardo Brocchi, será que o zagueiro tem sido titular lá no futebol paraguaio? Então eu quero trazer aqui um pouco mais de destaque, e também o Rafa Silva, que foi só eu falar se ele poderia voltar ao novo Cruzeiro, que jogou mais uma partida bem lá na Coreia do Sul, e assim, é um jogador que é muito bom, né, e eu fico até surpreso que um de vocês concordaram também, que se ele estivesse nesse atual elenco, poderia sim ser uma ótima opção. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like também, se inscrever em nosso canal, eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, e contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos, tem que poder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, sem dúvidas vai me ajudar demais. E antes de dar uma sequência, tem um recado aqui da BetSul, que ele preparou uma ótima cotação para o jogo do Cruzeiro contra o Cuiabá, para você apostar já hoje mesmo, nesse jogo, na segunda-feira, no Vitória do Cruzeiro em casa, pagando 1.55, uma vitória simples, né, a cada real apostado, e lá na BetSul que você tem 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, para começar a apostar, então o link vai estar aqui embaixo na descrição, e também no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar falando sobre a fase do Eduardo Broc, lá no futebol paraguaio, será que ele tem conseguido jogar com frequência? Eu quero trazer aqui nesse vídeo, onde assim, desde a saída dele, né, principalmente no começo, o Cruzeiro encontrou uma dificuldade gigantesca para achar um jogador nessa função pelo lado esquerdo do campo, até a chegada do Luciano Castanho, que tem jogado bem até aqui. E o Eduardo Broc foi lá para o futebol paraguaio, 32 anos de idade, pela expectativa de ter um salário mais alto do que o Cruzeiro poderia oferecer para ele nesse primeiro momento. Onde até aqui já soma 14 jogos lá pelo Seio Portenho, no caso o time que estava na pré-Libertadores, né, e o Eduardo Broc foi titular nos três primeiros jogos do time na Libertadores, e agora, no caso, tem jogado com frequência, principalmente no Campeonato Paraguaio, somando esses 14 jogos até aqui. Então, tem sim sido uma peça importante, o zagueiro aí que se deixou o Cruzeiro, e que no geral foi bom para todo mundo, né, o Cruzeiro também, aos poucos, vai se reencontrando também nessa zaga pelo lado esquerdo, onde até no momento que o Eduardo Broc sai, muita gente, e acho que até o Cruzeiro pensou nisso, né, que possivelmente acharia um jogador para repor essa função muito facilmente, até pelos nomes que tinha no mercado. Só que passou o tempo não vim encontrando possibilidades, acabou que a opção foi, sim, o Luciano Castanho, que tem jogado bem nos últimos jogos, principalmente, peça fundamental no time do Cruzeiro. Quero saber se você concorda comigo, discorda, deixa a sua opinião. Bom, quero falar aqui também sobre o Rafa Silva, outro jogador que deixou o Cruzeiro, né, que estava na Série B do ano passado e que também está no exterior, que é no caso lá do Rafa Silva no futebol da Coreia do Sul, onde ele fez um gol e uma assistência na semana passada, que garantiu a vitória dele por 3x0, né, contra a equipe, que eu não vou conseguir pronunciar o nome desses times coreanos, mas até aqui ele já tem 10 partidas, um gol e uma assistência. E eu até trouxe um vídeo dele aqui, né, se não me engano foi na última sexta-feira, falando sobre a excelente fase que ele estava no final do ano passado pelo Cruzeiro e que acabou tendo problemas de lesões, que foi um dos fatores que até fez a Raposa pensar que poderia ter o atleta por mais tempo, que não foi o que aconteceu. Porque, assim, na teoria o contrato dele ia até dezembro, mas ele teve essa lesão e o Cruzeiro, se não me engano, ele ficou, acho que duas, três semanas na toque da Raposa, mas logo depois, essa própria equipe coreana resolveu já trazer o atleta antes para fazer essa recuperação física lá na Coreia e tem jogado, conseguido voltar, né, atuar com frequência nesse ano também. Onde, para você ter uma ideia, ele chega no Cruzeiro em abril do ano passado, né, para aquele início do Campeonato Brasileiro ainda e consegue jogar no total 18 partidas com seis gols marcados e três assistências. Uma média ali de uma participação em gol a cada dois jogos, é um número bem interessante e, principalmente, na reta final da Série B, naqueles gols contra a Ponte Preta, né, principalmente, que o Cruzeiro vence bem fora de casa, faz o jogador que todo mundo via com bons olhos, né, essa permanência dele, por exemplo, para o ano da Série A. Até diria que se ele tivesse hoje, seria uma ótima opção. Eu vi muita gente falando que gostaria, né, obviamente, a maioria foi falando que é uma boa opção, joga bem, mas outros também falando que, ah, ele não jogava nem de centravante nem de ponta, então não seria bom para o Cruzeiro. Eu discordo, porque tinha jogos, igual contra a Ponte Preta em casa, contra o Sampaio Corrêa em casa, o cara estava jogando de ponta esquerda e ainda marcou o gol, e olha que a função dele mesmo é centravante ou ponta direita. E pelo lado direito do campo hoje, o Wesley ainda não está conseguindo se firmar no decorrer da temporada, acho que para o final do ano pode ser uma boa opção, mas até agora não encontramos esse titular incontestável. Eu tenho certeza que se ele tivesse, seria, sim, uma ótima opção. Acho que um ataque com Bruno Rodrigues, Gilberto e Rafa Silva seria uma boa alternativa, mas com certeza tem um salário muito alto. Até o Nicola, que já trouxe essa informação no ano passado, disse que ele havia abrido mão do seu salário de quase 90% para vir jogar no Cruzeiro. Ganhava próximo de 1 milhão e meio por mês na China, que não é de se surpreender porque ele marcava 20 gols por ano, todo ano lá na China, e veio para o Cruzeiro na teoria, então, ganhar 10% disso, 1 milhão e 500 mil seria 150 mil reais por mês no Cruzeiro, e essa equipe da Coreia ofereceu um salário muito mais alto. O Cruzeiro até poderia oferecer para a Série A o teto nesse ano, quem sabe 300, 350 mil, mas esse time coreano ofereceu muito mais para o jogador e acabou não tendo chance alguma dessa sua permanência. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. Tem contrato até o final do ano que vem? Prorrogável até o final do ano que vem? Pode deixar o clube se não for bem no final desse ano? Não acho que deve acontecer, mas eu ficaria de olho no mercado, que é um atleta muito bom, e que está aí com seus agora completados 31 anos de idade. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Everton Ribeiro, que se você acha que é só o torcedor do Cruzeiro que tem essa expectativa de contar com o jogador, você está bem enganado, até porque vários times do futebol brasileiro, por conta dessa possibilidade de não renovação dele até aqui, e ele podendo assinar um contrato daqui 12 dias com qualquer equipe, acaba que muitos torcedores vêm pedindo a contratação do jogador, não só do Cruzeiro, mas também de times, principalmente o Corinthians e também o São Paulo. É aquela coisa, de oficial até agora não tem nada, até porque os times não podem conversar com um atleta e assinar já um pré-contrato, porque isso aí poderia ficar um pouco ruim para o jogador, mas a partir do início do mês de junho já seria assim permitido, porque faltaria na teoria seis meses para o fim do contrato. O Flamengo, que pelo menos pelas últimas matérias que teve, até o próprio Everton Ribeiro, seus representantes, falando sobre isso no mês de abril, de que ninguém havia procurado ainda os seus representantes para uma renovação, porque o atleta não vinha conseguindo jogar, principalmente com o antigo treinador, no caso o Vitor Pereira, que não vinha colocando o Everton Ribeiro como titular. Agora com o São Paulo, ele tem jogado com frequência, e eu acho que até por conta disso, uma hora ou outra o Flamengo vai acabar renovando, esse contrato do jogador, eu não ficaria com muita expectativa em relação a isso. Nesse ano ele já jogou com muita frequência, 27 partidas, porém marcou apenas um gol, que aconteceu na semana passada ainda, e três assistências. Não são números muito bons, mas igual falei, agora que ele está voltando a jogar com mais frequência, é com o atual treinador, que é o São Paulo pelo Flamengo. Então, mesmo que ele fique livre no mercado, já seria uma situação muito complicada. É um atleta que vários times no Brasil vão querer a sua contratação, salário, no mínimo, vai sair aí um milhão, um milhão e duzentos mil por mês para o Cruzeiro, que para você já assinar agora, não faz sentido, o Cruzeiro nem sabe se vai ficar na Série A, e já vai assinar um pré-contrato desse, eu acho totalmente inviável, e fora isso que vai ter times dos Emirados, da Arábia Saudita, da China, tentando essa sua contratação, com toda a certeza, era um atleta que estava na Copa do Mundo em novembro do ano passado, então é difícil você pensar que poucos times vão ter interesse, ou só que os brasileiros vão especular essa sua contratação. É claro, pode acontecer um dos melhores cenários do mundo, do jogador querer voltar para o Cruzeiro, e aí sim facilitaria as coisas, o Flamengo mesmo que demora a renovar, vai que chega ali em dezembro, ele não assinou com nenhum time, e fica livre no contrato, e o Cruzeiro já sabe, nossa, deu tudo muito certo, não renovou com ele, ele quer voltar para o Cruzeiro, e o Cruzeiro vai para a Libertadores, aí em dezembro, por exemplo, janeiro do ano que vem, se pudesse contratar, aí sim eu vejo como possível, e um pouco menos impossível, na minha opinião, do que seria agora, assinado no mês que vem, daqui 15 dias, um contrato que seria muito, muito caro para o Cruzeiro, que não temos condição alguma nesse momento, ainda mais nem tendo, projeções financeiras para a próxima temporada, quero saber se você concorda comigo, discorda, e eu vi muita gente perguntando, do jogador, resolvi trazer aqui essa parte 2, do vídeo para vocês, e até mesmo destacar, que vários jogadores, vários torcedores dos times no Brasil, tem pedido também, a condensação do Everton Ribeiro, até de times rivais, como por exemplo, no caso aí no Corinthians, no São Paulo também, e no Cruzeiro, mesmo tendo essa identificação, não acho que o Everton Ribeiro, vai ter tanta vontade assim, de voltar ao Cruzeiro, apesar de ir direto, ele elogia a Raposo e tudo mais, mas acho que, abrir mão de um salário muito grande, que ele poderia ter, em outros times, para jogar no Cruzeiro, não sei se seria viável por alguma, bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, a vida da gente aqui, é chegar a essa marca no YouTube, de 40 mil inscritos, que está um pouco longe, mas já está perto também, então quem quiser deixar seu like, se inscrever e compartilhar aqui embaixo, vai me ajudar demais, o link da BetSul, para você começar a postar, com 100% de bônus, no valor do seu primeiro depósito, vai estar aqui embaixo, na descrição, e também, no primeiro comentário fixado, muito obrigado a todos, por terem assistido até aqui, e até mais, valeu! Tchau! 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 Tchau!